Ah! 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 Muah! Gigantifico! Eu voltei! Me voltou a gigante! Deixem o Levi e eu cuidarmos desse fioso. Devemos uma a ele. Estaremos aqui se precisarem de ajuda. Estrela Zork! Travar! Ativar! Tiro ninja! Zork, rouba o rest! Saia da sombra! Vamos lá, Robo Red! Zork e Spurriders, saiam da sombra! Estou pronto para o rodeio! Agora que eu já aqueci, eu vou soltear vocês pra valer! Não! Não conseguiu isso! Aguenta aí, parceiro! Ele é rápido demais pra gente! Sabia que não conseguiriam me acompanhar! Calvin! Uma ajudinha! Ei, cabeça de chulé! Você só sabe correr! Meu pé de espleta! Meu pulmão! Peguei ele! Megazord Fusão Ninja! Combinar! Tiro ninja! Megazord Fusão Ninja! Pronto! Volta o mestre! Pronto! Fala sério, galera! Isso é trabalho! Vamos pisar no pé dele! Lâmina Mestre Ninja! Ativar! Mena Mestre! Verdeo! Perdeo! Na nossa difusão Ninja! Ponte Mestre! Ative! Vigão! Eu não posso! Não valeu! Meu cadastro tá pra desarmar! Acabou o jogo! Vitória ninja!